salve galerinha beleza saque oficial começando mais um vídeo pra vocês mais um vídeo de dreamleaks sort rapaziada tava um tempo em se gravar vídeo mas voltei beleza com os vídeos dls 24 então já chega deixando likezão você curta esses vídeos beleza então vamos lá que o que está acontecendo meu time está montado né rapaziada mas a gente tem muito meio de campo meio atacante né mas estamos precisando de um volante para o nosso time porque não temos volante né vocês estão podendo ver aí ó nós não estamos tendo volante roubadas de bola né e eu tenho que estar precisando muito isso porque meio atacante um passe bom tudo que mais tem agora volante é eu tô improvisando valverde tonicrois nem passei volante às vezes também berlinga também ficou volante mas eu vou contratar hoje um dos melhores volantes do jogo beleza na minha opinião então tá aparecendo aqui pra vocês ó casemiro beleza vou tá contratando casemiro meu time aqui no dls por mil novecentos e oitenta e cinco moedas o volante casemiro brasileiro para roubadas de bola pra mim vai ser essencial certo então vou contratar ele e e espero que ele se dê bem no time certo e galera se bater 50 likes nesse vídeo vou tá fazendo live dls porque tá muito complicado fazer live beleza pelo menos no aplicativo mas vou tá tentando vou dar um jeito que tá fazendo lá pra vocês então vamos aqui comprar o casemiro agora pra vocês tá aí ó o novo volante do time bem vindo do casemiro tem que brilhar no time a lenda já tá com a camisa dezoito né igual ele tá no uma cheira na então contratado casemiro beleza rapaziada então ele vai aqui e espero que ele agregue muito no time né posso ajudar a opção dele é essa volante vai jogar como volta aqui ó na 4 3 3 aqui ó a gente pode tá fazendo essa informação ó ó e colocar pra vocês aqui é a pela aqui é a apelação essa formação vamos para ele beleza então espero que esteja gostar dessa contratação por tempo beleza tamo junto é nóis e deixa o like e não se inscreve no canal e tá gravando mais vídeo aliás pra vocês galera valeu